Olá, meus queridos amiguinhos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao espaço que visamos a hora do conto. Eu hoje não vou ler nenhum conto, eu hoje vou ler uma lenga-lenga. Pode ser? Acho que sim, para não cairmos na rotina. E a lenga-lenga que vos vou ler hoje chama-se Quadrinhas para uma Lagarta. Ora, ouçam. A lagarta, lagartinha, come, come sem parar. Desce o ramo, sobe o ramo, que gordinha vai ficar. Oh, lagarta, lagartinha, não paras para descansar. Deixa ao menos uma folha para eu comer ao jantar. Agora que já comeu todas as folhas que havia, está gorda e cheia de sono. Vai dormir e, por magia, na manhã, de azul e sol, a lagarta verde e preta, quando esperta dá conta que é uma linda borboleta. São as fases porque passa uma borboleta. É, é isso mesmo. Depois esta borboleta vai novamente transformar-se numa nova lagarta. E essa nova lagarta vai de novo transformar-se numa linda borboleta. Bons sonhos. Amanhã volto com mais uma novidade. Até lá. O meu beijinho e o meu xicoração. O meu beijinho e o meu xicoração.